E aí 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 Ela é mocinha O tamanho da boca dos cachorros E o nome não cabe não Você tem que abrir a coleira E aí E aí Ela tá sabendo mais que o seu Põe isso aqui Eu tô tremendo aqui Põe isso, você sabe pôr mais que ele Nunca colocou a coleira, ele sabe mais que ele Só ela tá dando põe Esse cachorros é pesado Ela puxa o seu E aí 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 Quantos quilos é que a gente pesa? Quantos quilos? Pesa 28 quilos. Pesa mais que eu? Pesa mais que você? Pesa mais que você? Eita, não. Você está aguentando é nada. Eu peso 23 quilos. Você pesa 23 quilos? Ela lascou e a cachorra pesa mais que o seu. Quando ela pesa? Pode segurar, ela pesa mais que a outra. Não, mas segura, segura. Tente segurar. Segura que ela vai querer pegar o mordedor. Segura. 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 Não, é só com o fundo? Fica! 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 Sã não irem? Da, sã não irem. Ale é negou. Sã não irem. Sã não irem. Sã. Sã não irem. Pega aquela vassoura aí. Escore uma vez, ou lá na pareja. Sã não irem. Olha lá. Milóveis naquela hora. Seu piso nervosa? Você vai lavar o pé daqui a pouquinho. Põe mais alto. Mais. Tenta colocar mais para cá, que está no lixo, está vendo? Põe mais para cá um pouquinho. Aí, segurei. Um, dois, três... Isso! 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 A gente deixou uma roca. Vou ligar uma beira, vê se ela não toca. Ei, a pisoura a bosta. Isso! A gente deixou uma roca. Assim que... Sim... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL